Quantas sessões eu consigo os meus resultados? Lembra do depoimento da Rosana de ontem? A Rosana, eu atendi ela duas vezes, apenas duas vezes. Qual era o quadro da Rosana? Fibromialgia. Ela vivia num mundo de escuridão, coitada. Num mundo totalmente escuro, sem perspectiva de nada. Fez duas sessões comigo. Rosana mora em São Paulo. Ela veio aqui para Sorocaba, exclusivamente para ser atendida. Transformou a mulher. É outra pessoa. Ela se apaixonou tanto que ela fez o curso. E hoje em São Paulo, ela é o Roberto lá, atendendo os clientes lá em São Paulo. Então, quantas sessões? Eu, com duas sessões, eu livrei fibromialgia. Mas, normalmente, com três a quatro sessões, o cliente já se sente super mega bem. Super mega bem. E aí, ele, por conta, ele some. Ó, vão acostumando, porque isso é natural. Só que ele some, aspas, né? Mas ele traz outras pessoas. Porque ele se sente bem. Ele indica para os outros. E os outros começam a vir por indicação dele. Aí, aquele cliente que você atendeu hoje, de repente, aqui alguns meses, ou alguns anos, ele te procura. Já falei para vocês, essa semana, semana passada, um cliente me procurou. Cliente que eu atendi em 2017. Agora que me procurou. Fez quatro sessões, melhorou de novo e sumiu. Espero que ele não precise, né? Espero que ele não fique com dores de novo. Mas, se ele precisar, ele sabe que ele pode contar comigo. Seja daqui um ano, dois anos ou três anos. Então, de três a quatro sessões, você... Vamos colocar aqui, ó. Mais ou menos, tá? Porque não existe uma regra. Tem um cliente que vem toda semana. Tem cliente que tem para pagar. Gosta. Tem cliente que vem. Semana sim, semana não. Semana sim, semana não. E vai. Tem um ano, dois anos que vem. Semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Por quê? Porque tem dinheiro para pagar. Está de boa, tranquilo e tal. Então, vocês vão ter clientes assim também. Que, embora, está tudo bem, tudo tranquilo, tudo legal. Mas, como você é agradável, como você é inteligente, como você conversa coisas diferentes, o cliente acaba vindo semana sim, semana não, semana sim, semana não, semana sim, semana não. E assim vai.